Olá pessoal, boa noite a todos, estamos aqui para mais uma live, hoje é dia 18 de setembro. Vamos ver se hoje aparece alguém aqui no chat. Pronto, agora sim. Agora vamos lá. Caramba, olha isso gente, vou até dar uma reduzida aqui na tela dele aqui. Caramba, olha isso gente, pelo amor de Deus. Aqui, inclusive pessoal, hoje eu consegui entrar aqui com um Xbox Series X, Series X, aí eu consigo aqui uma boa visualização do horizonte. Caramba, olha isso. Meu, olha isso. Meu, os caras fizeram uma prateleira aqui gente. Olha isso. Vou até tirar provisoriamente aqui a câmera deles. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui. Estou sem o meu teclado aqui. Não sei porque o meu teclado do Xbox não está funcionando. Era tão fácil digitar no teclado. Cadê o incrível aqui? Não coloca aqui? Caramba, olha só isso. Vou até gerar conteúdo para o meu canal aqui com isso aqui. Olha só, gente. Olha só, gente. É inacreditável. Olha só, pessoal. O que os caras fizeram aqui? Uma prateleira. Meu. Meu, tem que ter muita confiança para abrir isso aqui. Porque uma pessoa com espírito de porco enche de TNT isso aqui, acaba com tudo. Caramba, meu. O que é isso? Ainda bem que hoje eu consegui entrar aqui com o Xbox One. O Xbox Series X. Porque se eu fosse com o Xbox One S, eu não ia poder ver de tão longe assim. Que bom que eu consegui entrar aqui hoje. Só que por que que está queimando aqui? Vamos apagar isso aqui. Por que que fizeram isso? Vamos já completar aqui. Alguém estragou aqui. Meu, olha isso que os caras fizeram. Olha só. Olha só. É uma pena que para vocês o áudio o áudio dele não sai. Eu tenho que aprender como compartilhar o áudio do do navegador. Se alguém escutar isso aqui que eu estou falando e souber como é que eu faço para compartilhar o áudio do navegador aqui deixe aí nos comentários como é que eu compartilho o áudio. Eu não consigo compartilhar o áudio do navegador. Mas quem é que está atacando fogo aqui? Será que era aquele outro Steve? Quem é que está fazendo isso daqui de colocar fogo aqui? Tem umas placas aqui. E aqui é uma... Uma banheira lá. Meu, olha isso que os caras estão fazendo aqui. Caramba, olha isso, gente. Olha isso. Caramba, olha isso, gente. Caramba, olha isso, gente. Meu, esses caras são muito bons, olha isso. Só que não foi só uma pessoa, foram vários. Porque eu cheguei só agora, os caras devem estar já há um tempão. Eu é inacreditável isso. Então, vamos lá. Só que aqui faltou Os caras não fizeram aqui o interior Pelo amor de Deus Olha isso que os caras fizeram Será que eu estou ao vivo? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver na TV Se eu estou ao vivo Deixa eu ver se está funcionando Está funcionando aqui Só que tem um delay É o lance do delay Está dando uns 10 segundos de delay E aí o áudio também está com delay Mas tudo bem Imagina eu jogar isso aqui com ray tracing Olha isso Olha isso Gente Os caras estão usando aí o comment block F Meu Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Gente Os caras fizeram Eu queria ter essa habilidade Dos caras Eu queria ter essa habilidade Olha isso Eu queria ter essa habilidade 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 Meu Olha isso Que caras fazem Há quanto tempo Os caras estão aqui nesse mundo Alguém sabe como é que eu faço Para capturar O áudio do navegador Eu queria muito saber Deixa eu ver aqui O áudio do desktop Deixa eu ver aqui Se eu conseguir fazer o Firefox Enviar o áudio Enviar o áudio para o Não É pessoal Não sei mesmo como Fazer o áudio Aqui Aqui no meu medidor Aqui parece que O áudio está indo para vocês Mas por que que Para mim aqui Não aparece Eu não escuto nada Muito estranho mesmo Ah já sei Já sei Por que que não está indo Não Mas peraí Eu vou ter que ficar sem monitoração Aqui mesmo Que dificuldade pessoal Estou tentando Estou tentando Se alguém souber E tem alguma dica E me avisa Deixa eu criar aqui O meu projetor Pronto Tem até um portal Do Nether Será que Tem alguma coisa Lá no Nether Deixa eu só ver Isso aqui É o cara Não terminou Ficou Ficou inacabado Dá pra ver Que o cara Está fazendo Aqui as coisas Ainda Meu Pia Acho muito estranho Que eu não estou escutando Aqui o áudio Porque Está aparecendo Aqui no medidor Aqui no mixer de áudio Do OBS Studio Que Vocês estão recebendo O áudio Dos caras falando Por que que pra mim Aqui não aparece Vou ligar aqui É uma pena Que não tem ninguém Aqui Se tivesse alguém Acompanhando aqui A live Poderia ter um feedback Mas não tem ninguém Deixa eu ver Deixa eu ver Onde que estava Aquele portal Do Nether Vamos ver O que que tem Por aqui Sobreviveu 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 É uma colega Só que eu espero Aqui O Lenilso Sister Boa noite Obscure Boa noite Viu Vocês estão ouvindo Apenas a minha voz Ou vocês estão escutando A voz do pessoal Que está na live Coloca aí no comentário Vocês estão ouvindo Além da minha voz A voz dos caras Olha só É o que eu imaginei Os caras construíram aqui Alguma coisa Aqui É mas parece que Ninguém está muito afim De vir aqui no Nether É o Nether realmente Não tem muita graça É um lugar meio escuro ali Vamos lá Olha isso Os caras tem o dom Olha só Os caras tem o dom aqui Agora Os caras não responderam Aqui também Aqui no chat Será que a minha voz Está indo Eu testei A minha voz está indo Isso eu testei Por que será que Ninguém respondeu aqui Será que o áudio Está falhando Esse local aqui é muito grande É difícil localizar Todo mundo Até porque também Não tem tanta gente Assim Ele demora para carregar As chunks Porque é online Então esse mundo aqui Não está hospedado Aqui no meu computador Por isso que demora Para carregar as chunks Tem que ter um pouco De paciência Acho que eu já vou começar A construir alguma coisa Aqui Mas é tanta coisa para olhar É tanta coisa para olhar Aqui Eu imaginava que Por eu estar aqui Nesse mundo A nossa live Teria um pouco Mais de visualização Agora o chato é que O som da galera Fica no outro No outro alto-falante Aí vai interferir No áudio Para vocês Esse aqui é o problema Bom, aqui parece Que já é o final Eu vou construir Bem aqui no final Para não atrapalhar Mas que sorte Eu consegui entrar aqui hoje O que é mais, cara Chegar do que precisa Daquela minha meta É arrumar o meu canal Aqui Fazer com que o Algoritimo Trabalhe a nosso favor Aqui Opa O meu É, a botinha Que o Uruguai do Sul É pata mal Principalmente em Campo Gão Campo Gão É considerada A cidade mais quente Do Uruguai do Sul É realmente muita coisa Para olhar aqui Pena que eu entrei aqui tarde Tive que fazer muita coisa Hoje Foi um dia corrido Cheguei aqui tarde Mas parece que O meu áudio Pelo menos Aqui está Está mais ou menos Sincronizado Aqui É verdade, cara Que é por isso Que eu estou pensando Muito Estou pensando Tipo duas vezes Se eu toco Um screenshot ou não Porque eu acho Obrigado Obrigado.